Levei tempo pra entender que nesse mundo sou mesmo por mim E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar Me liguei que alguns que correm do meu lado nem sempre estão por mim E que pra chegar onde eu quero sou mesmo o que tem que caminhar Entendi que algumas escolhas vão formar quem realmente sou E que toda escolha lá no futuro terá um preço a se pagar Compreendi que nem sempre o mais importante é só falar de amor E que independente do caminho o importante é sempre caminhar Por isso eu sigo no corre, tenho vários por mim E eu não vou desistir, eu não vou desistir não Por isso eu sigo no corre, tenho vários por mim E eu não vou desistir Por isso eu sigo no corre, tenho vários por mim E eu não vou desistir, eu não vou desistir não Por isso eu sigo no corre, tenho vários por mim E eu não vou desistir, levei tempo pra entender que nesse mundo sou mesmo por mim E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar E que às vezes o melhor a se fazer é silenciar Obrigado.